Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou te mostrar uma solução que pode resolver o seu problema caso o Instagram não esteja atualizando automaticamente no seu celular, né? Tipo, libera a função e a função não chega para o seu celular de jeito nenhum ou não chega na sua conta ou em alguma das suas contas, né? Que tem conta que tá pegando, tem conta que não tá pegando e pode ser por isso que eu vou falar no vídeo, então assiste até o final. E se você quer aprender a compartilhar do seu perfil do Instagram para o seu perfil no Facebook vou deixar um link aqui na descrição, vai ser o primeiro link da descrição de um vídeo que eu fiz ensinando o passo a passo de como fazer isso. Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha? Adivinha? Eu vou sortear um Pix de 500 reais. Já pensou 500 reais na sua conta? Hum, é boa, né? Tá precisando de 500 reais? Então vai compartilhando o canal, vai anunciando para o povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos eu vou sortear um Pix de 500 reais. Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui. Não é necessário comentar várias vezes, se você comentar uma vez você já vai estar participando do sorteio. Só para não ficar nenhuma dúvida, é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também. Um beijo! Então, gente, essa solução que eu vou dar pode ser que funcione para algumas pessoas e para outras não. Então, eu não estou dizendo que vai funcionar para todo mundo. Pode ser que funcione para algumas pessoas e para outras não, ok? Fica claro isso. Então, comentaram num vídeo meu que eu estava falando sobre o Instagram e novas funções e etc. E essa pessoa comentou que no celular dela não estava chegando novas funções como por exemplo, tipo, curtir stories também não estava aparecendo para essa pessoa e por aí vai. E essa pessoa completou o comentário dizendo que depois que fez esse passo a passo que eu vou mostrar no vídeo começou a aparecer essas funções de curtir stories, de reagir nos stories com avatar e por aí vai essas novas funções do Instagram. Mas é como eu disse, pode ser que isso funcione para você e para outra pessoa não, tá certo? Pode ser que isso funcione em alguma conta sua do Instagram e na outra não. Porque existe vários fatores também para essas novas funções chegando na sua conta, tá? Mas eu não vou me aprofundar aqui nisso não, tá certo? Vou logo direto ao ponto. Então, você vem aqui nas três barrinhas. Configurações. Você pesquisa aqui em cima, verificação. Vai estar aqui, ó. Verificação de segurança. Solicitar verificação. Você clica aqui em verificação de segurança. E vai estar escrito aqui. Ajude a proteger sua conta. Recomendamos que você analise suas informações e adicione proteção extra de login à sua conta. Informações precisas nos ajudarão a nos conectar caso haja um problema de segurança com a sua conta. Aí, tudo bem. Você levanta a tela. No meu caso, esqueci de levantar. E vai estar aqui no último. Verificação de duas etapas. Só que está em inglês. Mas é verificação de duas etapas. Ok? Aí, você clica em verificação de duas etapas. Aí, aqui no meu celular já aparece desse jeito. A autenticação de dois fatores está ativa. Porque no meu caso já está ativo. Mas aí, no seu, você vai e ativa. O seu é para aparecer desse jeito aqui, ó. Aumente a segurança da sua conta. A autenticação de dois fatores protege a sua conta ao exigir um código de login quando você entrar em um dispositivo não reconhecido. Aí, você clica em começar e vai fazendo passo a passo. Aí, você tem que adicionar o seu número de celular. E toda vez que você for fazer login, aí eles vão enviar um código para o seu celular. Para você poder entrar na sua conta. Ok? Aí, a pessoa falou que depois que ativou essa função, normalmente já entrou as novas configurações, as novas funções. Mas não foi instantaneamente, automaticamente. Meu Deus, até eu me confundi. Mas, enfim, vou explicar. A pessoa disse que depois que ativou a verificação de dois fatores no Instagram, na sua conta do Instagram. Aí, apareceu para ela atualizar na galeria de aplicativos dela. E depois que ela atualizou, começou a aparecer a função de curtir stories, de reagir aos stories com avatar e por aí vai. Aí, você tenta ir no seu. E se der certo, você comenta aqui no vídeo. Deu certo, podem fazer. Tá certo? Porque como no meu, na minha conta já está ativa, eu não posso garantir que seja isso, entendeu? Porque na minha conta aqui já está ativa automaticamente. E sempre apareceu as funções, normalmente, para mim. Então, eu não posso dizer assim, olha, façam que vai dar 100% certo, entendeu? Não posso dizer isso. E depois que as novas funções forem liberadas para a sua conta, como curtir stories, enfim. Você desativa essa daqui de autenticação de dois fatores, tá? É só realmente para aparecer as novas funções na sua conta. E depois que aparecer, você pode desativar essa daqui. Não é obrigatório deixar ativo, entendeu? Aí, caso você pode pensar assim, né? Ah, mas se roubo meu celular, eu vou perder um número. Como é que eu recupero meu Instagram? Você pode ativar essa função aqui, ó. Aplicativo de autenticação recomendado. Aí, ele explica aqui. Verificamos se você tem um. Se não tiver, recomendaremos um para você baixar. Tá certo? Mas, normalmente, eles usam o aplicativo do Google. Só que agora eu não vou lembrar o nome, mas... Pelo que eu sei, é um aplicativo do Google aí que tem que... Serve de autenticador, ok? Então, o vídeo foi esse. Se ficou alguma dúvida, comenta nos comentários que eu respondo. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá. Se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo. Um big beijo. Um big beijo.